O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou hoje o HUT, o Hospital de Urgência de Terezina. Ele anunciou a liberação de quase 95 milhões de reais para a saúde no Piauí. O ministro também assegurou recursos para a construção do hospital e da nova maternidade de Picos. Veja na reportagem de Sayuri Sato. Ricardo Barros visitou o Hospital de Urgência de Terezina acompanhado pela vice-governadora Margarete Coelho. O prefeito de Terezina, Firmino Filho, o senador Ciro Nogueira, deputados estaduais e federais e representantes da saúde do Piauí e de Terezina. O ministro elogiou a gestão da saúde pública no estado, mas reconheceu as dificuldades financeiras e durante a visita trouxe uma boa notícia. O ministro Ricardo Barros anunciou recursos para a saúde do Piauí na ordem de quase 95 milhões de reais. A maior parte vem de emendas parlamentares, 87 milhões. Vale lembrar que no ano passado a saúde do estado recebeu bem menos do governo federal, cerca de 16 milhões de reais. Nós temos aqui empenhados em dezembro 95 milhões de reais em recursos de saúde para o Piauí. Desses recursos, 87 milhões são emendas parlamentares. A bancada federal já disponibilizou e já estão empenhados nesse curso. E 7 milhões são credenciamentos de novos serviços de saúde que terão permanentemente o financiamento por parte do ministério. Temos ainda uma emenda de bancada de 130 milhões para este ano de 2017, para custeio de saúde aqui no estado do Piauí. Isso é que fará uma grande diferença na saúde do estado. Para a construção da nova maternidade ainda é preciso o complemento de 40% dos recursos. O governo federal garantiu esse repasse, assim como o dinheiro para o novo hospital de Picos. Parte desses recursos já estão garantidos por emendas parlamentares, mas nós precisamos da complementação do Ministério da Saúde. Então hoje nós reivindicamos ao ministro que se comprometeu com o restante dos repasses. Nós já temos o custeio porque nós já temos uma maternidade, só iremos transferir os serviços de uma maternidade antiga para uma nova. Antes da visita do ministro, foi ventilada a possibilidade de um pedido de federalização do HUT por parte da prefeitura. Mas isso não se confirmou. Nós temos na federalização uma questão que é muito mais retórica do que a operacional. Historicamente a máquina federal está estadualizando, está municipalizando. São poucos, desconheço os casos de refederalização. Então a federalização aparece como uma questão retórica para forçar uma discussão apropriada de um tema tão importante para a saúde pública do Piauí. Obrigado. Obrigado.